Brother, o negócio é o seguinte, pra você aí que gosta de animes em geral, deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes da gente começar o vídeo. Você na sua vida inteira como uma pessoa triste e solitária que gosta de animes, você já teve algum momento na sua vida, onde em alguma rede social, em algum local, você já passou pelo momento de ter a discussão de qual personagem de anime é mais forte? Nossa, esse é um clássico da história dos animes, não é? Pois é. Opa rapaziada, eu sou a Link e eu tenho um canal de animes e... Eu nunca gostei disso, sempre achei cringe. Eu já tive uma microfase de fazer esses enfrentamentos, mas eu desisti depois. E eu já tive uma discussão com um rapaz que era claramente limitado, claramente limitado, assim, ele não sabia que obras artísticas são obras e não a realidade. E aí jovens, como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre a famosa discussão dos personagens... Ele botou scaling, não scale, né? De scale, tá? Scalling. Sei lá, não era pra ter um L a menos aqui? ...fortes de animes, não de um anime em si, sim, pode tirar o Goku da tela, ele não serve, mas sim, personagens fortes de animes. Então antes de começar por sinal, esquece de se inscrever no canal e ajudar a gente pra poder pegar 200 mil inscritos, porque hoje a gente tem um tema levemente engraçado pra poder falar a verdade. Porque é uma coisa que eu acredito que todo mundo que conhece anime já tenha passado pelo menos uma vezinha, vai. Enfim, senta aí e vem comigo. Animes, filmes, histórias, todo tipo de história de ficção, basicamente. É sempre uma ótima ferramenta pra ensinar crianças e adolescentes uma coisa que os seres humanos adoram fazer, em todas as circunstâncias. Comparar uma coisa com a outra, pra decidir qual é melhor. Afinal de contas, eu sei que eu, você, todo mundo, nós sabemos que existem poucas coisas que o ser humano gosta mais do que pegar vários bagulho e ficar comparando eles pra poder ver qual é a melhor. Se você for na casa da sua avó hoje, pergunta pra ela de cabeça, assim, tipo, uma marca maneira de geladeira, ela tem na cabeça dela uma tireless de todas as geladeiras pica que existem e das geladeiras bosta. Mesmo que a gente esteja falando sobre crianças que estão ali no começo da vida ainda, com certeza absoluta toda criança que se preze já passou por situações como ter que escolher qual é o seu pokémon favorito. Entre pokémons tipo Charmander, Bobassauro e Squirtle, por exemplo, que talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui, seja a pessoa muito triste que escolheu o Bobassauro. E aí você sofreu bullying depois que ninguém se importa com o Bobassauro. Ah, e é claro, se você for um dos fãs de pokémon que tá digitando aí agora mesmo um textão gigante sobre as qualidades do Bobassauro, vai, merda, ninguém te perguntou. Morram todos os Bobassauros. Enfim, continuando. Algo que é extremamente comum entre o universo dos animes é genuinamente esse tipo de engraçado de comparação que nasceu dentro da comunidade em si, principalmente depois que a internet foi se formando como um todo. Eu me lembro de ter acompanhado, jovens, ao longo dos anos, várias pessoas que não apenas debatem a força de personagens dentro de obras em si. Histórias como, por exemplo, One Piece, vamos supor, que é um mangá levemente grande com um trilhão de capítulos aí, onde sempre, do mais absoluto nada, existem comentários no YouTube, TikTok, Twitter, outras redes sociais, que de repente levantam textos e trends inteiras de pessoas tentando defender que personagem X é mais forte do que personagem Y, sempre acontecem coisas da mesma obra. Mas eu juro que o que sempre me chamou mais atenção, gente, é essa coisa engraçada que existe na comunidade há tantos anos e parece que ela só tá lá enraizada, que é o debate entre personagens que são fortes, só que de obras diferentes. É quase como um formato de arte, a gente pode pensar. Esse tipo de coisa fez tanto sucesso na internet há muito tempo atrás e faz sucesso até hoje, que existem categorias de videozinhos de duelo, cara, que existem lá desde os primórdios da internet. Tinha aqueles vídeos, vocês já pegaram um vídeo daqueles que tem umas réguas pra poder medir o tamanho de... O Waynerd cresceu com isso aí, tá? O Waynerd nasceu com batalha de personagem. De força dos personagens, o cara vai lá e coloca lá, Naruto, 5 mil. Aí logo depois aparece lá, Goku, 5 bilhões e meio. E aí ele vai colocando umas réguinhas com o nível de força dos bonecos, da transformação deles. Ou então, vamos pegar uma coisinha um pouquinho mais brasileira. Se você tava na internet lá em 2015, você com certeza absoluta viveu a época em que, tipo, tinha os 7 minutos, que era um canal de rap de anime que ele fazia, tipo, uns duelos, botando dois personagens pra poder sair na porrada. Na porrada não, na verdade, né? Na rima, lutas lendárias como Saitama vs Goku, que novamente pra vocês, hoje em dia eu acho meio vergonha alheia ver duelo de personagens de anime fazendo rima, mas na época era uma lenda pra caramba. Ou então, até mesmo, canais como Waynerd, por exemplo, que lá em 2015 já estavam brilhando fazendo lutas entre personagens fictícios com vídeos lendários, como um que eu me lembro até hoje, por exemplo, que é um vídeo onde ele decidiu colocar o Batman. Esse foi polêmico demais, esse episódio foi muito polêmico, cara. Pra lutar contra o Goku e tirar uma comparação pra poder ver quem ganharia numa porrada sincera se o Batman tivesse preparado. E se eu não me engano, esse é, tipo, um dos maiores vídeos que o canal do Waynerd já fez ao longo de quase 10, 15 anos de carreira. E a gente pode dizer que animes em geral, principalmente animes shone de porradinha, dos níveis de poder, e abraçam essa ideia, até mesmo colocando como parte do seu universo em geral. Alguns exemplos interessantes seriam histórias como o clássico Dragon Ball Z, por exemplo, e o horrendo, horroroso e terrível Nanatsu no Taizai, que são histórias que geralmente pegam o nível dos personagens, do quão forte eles são, e quantificam aquilo em números, por exemplo. O Goku nesse arco aqui, ele tem 3 mil e pouco de poder de luta. Aí no próximo arco ele vai ter, bom, seguindo a lógica de Dragon Ball, 95 zilhões e 500. E esse tipo de coisa, conforme o tempo vai passando, virou parte da comunidade de animes em geral de ficar comparando níveis de força de personagem. Era algo que existia bastante na minha adolescência, jovens, e tinha algo que eu achava engraçado a respeito dessa questão de comparação de níveis de poder dos personagens de anime em geral, que é porque eu sempre vi umas pessoas que eu não sabia se era piada ou não quando eu era adolescente, que eram pessoas que definiam a qualidade de uma parada que elas iam assistir pelo nível de força dos personagens que tinha na história. Mas isso também tinha muito da cultura de figurinha, de bafo, de trunfo, né? Isso também tinha muito, né, essa cultura anterior, no período final dos anos 90, ou até mesmo os anos 90 em si, e o início dos anos 2000, que a gente fazia comparações, né? Não, o Cavaleiro de Ouro detona esse cara na moral, sei lá o quê. Aí nas figurinhas, tipo, você tinha ali o Torico com uma figurinha só e o Aldebaran com seis figurinhas, sabe? O Chaka, eu lembro que o Chaka tinha seis figurinhas só pra ele, pô, isso era um absurdo. Isso era um absurdo, ele era muito poderoso, cara. A figurinha do cara era dourada, isso é irado, é muito forte. Pra criança, ela também vai associar essa burocracia toda com força. O trunfo tá lá dizendo que ele é muito forte, então é isso, né? Com certeza. Então, que criticavam outras obras, também pelo nível de poder que os personagens daquela história tinham. E a parte engraçada é, eu cresci, virei adulto, fiz um canal de anime, quase dez anos depois. Vocês acreditam que essa rapaziada ainda existe? E existe fortíssimo ainda? Se vocês acompanham aqui o canal, por exemplo, vocês devem ver que eu faço vídeos de vários animes aí que sempre estão em alta por aí no momento, né? Jujutsu Kaisen, Naruto, Jujutsu Kaisen, por exemplo. Cara, e todo vídeo meu, eu sempre fico caçando e de vez em quando encontro vários comentários, tipo, por vídeo, assim, pelo menos uns dez, onze, de pessoas completamente aleatórias que vão aparecer e vão criticar uma obra sobre a qual eu estou falando. Eu fiz vários vídeos criticando, vamos supor, o final de Jujutsu Kaisen, que é uma história que acabou recentemente. Sempre, em todos os meus vídeos de Jujutsu Kaisen, cara, existem comentários de pessoas que elas não estão criticando os personagens, a história, as lutas, como foram as lutas, como foi o desenvolvimento. Não, elas estão criticando porque o universo todo de Jujutsu é bucha. Os caras são fracos, não conseguem destruir um prédio numa luta, e por conta disso o Goku é muito superior e eu não deveria assistir Jujutsu Kaisen por causa disso. Existe uma pira tão forte a respeito desse tipo de comparação do universo de anime, já, mas que vocês sabiam que algumas wiki... Eu agradeço muito pela minha comunidade não ter isso, viu? Wikipedias feitas por fãs. Sabe wikipedias quando você vai pesquisar, tipo, ah, Satoru Gojo, e aí vai ter lá aquela wiki feita por fã com várias informações, fotinhos dele, coisa da história e tudo mais? Mano, vocês sabiam que tem algumas wikipedias que até mesmo listam, tipo, o nível que o personagem deveria ser mais ou menos, com as paradas que o próprio pessoal do público inventou, tipo, o personagem de Dragon Ball, por exemplo, como Goku e Vegeta, sempre são citados em wikis como essas como personagens multiversais ou universais. Que a ideia é que, tipo, ele pode explodir o universo numa luta se ele quiser, mesmo que ele nunca tenha feito isso e nem nunca vá fazer, mas tá lá como parte da descrição por alguma razão. E aí a gente vai tendo uns níveis um pouquinho menores na categoria que eu acho maravilhosos, porque foram inventados pelo público e tem nomes simplesmente sensacionais, tipo, abaixo do nível do universo tem o nível estrela, aí tem o nível planeta, aí tem o nível lua, tem o meu favorito pra mim que é o nível lua pequena. Por mais que uma lua seja, tipo, muito maior do que um país, por exemplo, não soa meio engraçado você falar, mano, aquele cara ali, ele tem o nível de destruição lua pequena. Nossa, parece que tá tirando um sarro com a cara do maluco, velho, é maravilhoso isso. E genuinamente, apesar de meio tosco, por sinal, é bastante engraçado. Como uma pessoa que acompanhou vários animes ao longo dos anos, eu acho que uma das coisas mais engraçadas que aconteceu na minha vida, cara, foi ter ficado um pouquinho mais velho e percebido que 90% dos animes que são bem idiotinhas ou até mesmo feitos pra crianças, ou até desenhos, se a gente for pegar nesse caso, são de fato os personagens mais fortes das indústrias de animação que poderiam solar metade de um universo se quisessem. Recentemente, esse mês, eu quis reassistir Sakura Cardicators com os amigos meus, que é só tipo um animizinho fofo. Cara, assim, pois é, justamente, assim, tem coisa que o autor coloca porque o autor não tá nem aí, cara. Nossa, ele está na velocidade da luz. Aí vem um imbecil dessa comunidade de escalonamento aí. Não. Então, ele está a 10 elevado a 8 metros por segundo. Não, cara, ele não tá, velho. Não existe. É uma obra ficcional, porra. Ele não tem essa força, cara. Porra, meu irmão, não é verdade, cara. Pare de perder seu tempo com isso, porque isso é uma inverdade. Nossa, ele está na velocidade da luz. Não, não está na velocidade da luz. Pô, tem uma menina, eu acho que, eu acho que era de... Zero no Tsukaima? Não, era aquele KZ no Estigma. KZ Estigma. Eu acho que era esse. A menina, ela usava os golpes de gelo dela, aí do nada ela fez... Ah, está na hora de eu usar o Absolute Zero. Ela fazia um prédio no Zero Absoluto. Zero Kelvin. Ela fazia uns cristais assim e ficava... Cara, você tem ideia da ignorância? O que o autor está colocando ali, sabe? Você tem ideia da ignorância? O que é isso? Você pode gastar o seu tempo com essa imbecilidade. A vida é sua, né? Não tem para onde correr. Mas, pô, a obra claramente não está ligando para isso. É só um gatilho. Não tem nada mais do que uma apresentação. É só uma coisa de monstru... Sabe o que é monstruário? Bossalidade? É só uma bossalidade do autor, assim. Não é a verdade. O cara não está querendo aplicar aquilo de verdade. Aquele mangá... Opa, aquela HQ. Sentinela. Eu estava lendo obras do Cavaleiro da Lua. E colocaram o Sentinela. Porque ele é do Sol, né? Fazer o paralelozinho com o Cavaleiro da Lua. O cara... Mil sóis. O cara... Na versão base dele tem mil sóis de força. Gente... Ele não sabe o que é chão. Ele andar para o lado, assim... Deveria arrastar o tecido do tempo. Ele não pisa no chão. Ele atravessa. Não deveria ter isso. Não deveria ter. Mas, assim... Dane-se, pô. Claro que é poético. Claro que é... Toda aquela coisa, assim... Não quer dizer de verdade, pô. Não tem aplicação na física. O que me pega... Falando de verdade... O que me pega... É esse povo de escalonamento... Usando referências da física. Não, vamos falar aqui sobre física. Física, química... Não faz sentido, cara. Não faz sentido nenhum. A obra não tá com teoremas físicos em aplicabilidade. Ela nunca esteve. E você tá gastando seu tempo com isso. É uma inverdade. É uma ilusão. Pô. Aí o que eu falo... Do dia que eu briguei com o cara, né? No Twitter. Pô, o... O Musashi... Tava lutando com o Yujiro. Entenda como quiser, tá? Back the Grappler. O Musashi. O Miyamoto Musashi. Estava brigando com... Estava na luta com o Yujiro. E o Musashi descreveu... Enquanto ele tava conversando com o Yujiro. Que num piscar de olhos... O... Yujiro foi pra cima dele. Aí o cara... Fazendo toda a tabela... Ele colocou o detalhe. O Musashi... Acrescentou. Abre aspas. Em um piscar de olhos... O Yujiro chegou... É... Na zona... Na zona de combate. Né? Perto dele. Ou seja... O Yujiro tem uma habilidade de 0.8 segundos. Aí eu fui lá e falei... Amigo... Não. Porque... Um piscar de olhos... É uma expressão... Cara... Tô morrendo de fome. Você está de fato morrendo de fome? Não. Você não está de fato morrendo de fome. Isso não é a verdade. Ah. Nossa. Num piscar de olhos... Ah. Eu vejo isso aqui na hora. Não. Você não está vendo isso na hora. Rapidinho. Give me a second. Uma expressão em inglês. Give me a second. Não. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Vou ver aqui. Não. Não. Um segundo. A pessoa sabe que é mais do que um segundo. É uma expressão... Filha da puta. Ah. E o Yujiro chegou em... Em um piscar de olhos. 0.8. 0.8 segundos. Com certeza. Não. É apenas uma expressão. Aí o cara... Aí o cara... Falou pra mim. Quem é você pra dizer que é só uma expressão? O Musashi sabe muito bem identificar se algo é rápido ou não. Aí eu falei. Me prova. Me prova. Bota um vídeo do Yujiro indo pro lado ou pro outro em 0.8 segundos. Adivinha? Não tem. É um mangá. Que é uma página pra outra. Um quadro vai pra baixo e você viu o cara se deslocando. Não existe. Porra. Eu fico possesso da cabeça com esses caras, velho. Enfim. No fim o Shaka ganha de todo mundo. De criança que tem uma menininha que tem cartas mágicas. E ela usa as cartas mágicas dela lá pra poder fazer uns poderes. Parece super pestinha, né? Então. Ela tem umas cartas de soltar fogo, gelo, parar o tempo, fazer terremoto, voltar e mexer no tempo e espaço. Entre outras coisas. Eu comecei a achar muito engraçado quando eu parei pra pensar, mano. Que tipo, esse anime burro, inconsequente aqui. Tem personagens que conseguiriam solar a personagem de tipo, Naruto. Com facilidade. É tipo aquelas pessoas que fazem... Ele tinha 27 anos, tá? Não era criança, não. As situações meio malucas, tipo, quem venceria entre Ben 10 e Goku? Inclusive, vale-se o destaque. Que tem pessoas que há anos fazem teorias meio malucas das ideias de como seria exatamente se o Ben 10 usasse o relógio lá que ele tem pra absorver o DNA do Goku. Porque em tese, né? O Goku é um alienígena. Será que o Ben 10 ia virar um Sayajin mais pico do que o Goku? E aí ele ia conseguir ganhar uma luta contra ele? E cair na base da teoria. Coloca aí nos comentários pra ver quantas pessoas levariam isso a sério. E gente, genuinamente engraçado como isso real existe. Principalmente com relação a comparação de animes. Eu acredito que até os dias de hoje, em geral, as pessoas ainda não sacaram muito que elas têm personagens e histórias favoritas. E não necessariamente essas histórias e personagens favoritas tem que ser só porque os personagens do bagulho são fortes. Um anime que eu vejo ser muito comparado, por exemplo, e eu sei disso porque já fiz muitos vídeos aqui no canal, é Boku no Hero. Porque quando a história foi lançada, ela basicamente teve aquela ideia de que ela seria, de certa forma, um novo Naruto. E aí, literalmente, todos os vídeos que eu já postei ou que eu já assisti na internet sobre o Boku no Hero, eu sempre encontrei pessoas fazendo leves, mas sucintas comparações entre as duas histórias. Pouquíssimas vezes eu vi pessoas fazendo comparação da história a história mesmo. Eu vi muita gente que sempre fez comparação em relação aos poderes. Como os poderes de Naruto eram mais legais. de ficar comparando as coisas? Tipo, mano, você já parou pra pensar nisso? É como se a gente não conseguisse viver e apreciar um bagulho básico sem a gente tentar comparar com outra coisa que parece um pouquinho. Talvez seja por isso que tirelists e vídeos de pessoas fazendo tirelists sejam tão populares por aí na internet. É, acho que descobriu aí um pequeno segredo, não? Mas enfim, jovens. Bom, tenho certeza absoluta que você percebeu que esse vídeo aqui veio do mais abs... Sobre o universo de tirelists, né, o ser humano ele gosta de catalogar as coisas. Isso não impede ninguém, não, tá? Tá, isso aí não... E, obviamente, personagens são claramente mais fortes que o outro, né? Mas isso aí é uma questão muito inferior do que a obra tá traduzindo, né? Se a obra traduzir a força dele em roteiro, é melhor do que ele ser só super forte, né? E acabou, tá ligado? Bom, vídeo feito. Namorada maluca, com chave na mão Tentou esfaqueá-lo na panturrilha, sem dó nem razão Namorada maluca, com chave na mão Namorado maluca, com chave na mão